Suas e outras cozidas mais Vem você me incentivar o salão de beleza natural Fazer permanente massagens, reflexos, apliques E outras cozidas mais Baby, você não precisa de um salão de beleza Há menos beleza no salão de beleza A tua beleza é bem maior do que qualquer beleza de qualquer salão Baby, você não precisa de um salão de beleza Há menos beleza no salão de beleza A tua beleza é bem maior do que qualquer beleza de conversar Amigo, 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 amigo... Ai, bela morena, ai, morada e bela Vem porque sou bem, só famosa, mais bonita que a rosa Depissada na janela Salão de Belém, Zé Cabalou